A Federação Paraense Futebol apresentou nesta semana na reunião lá do Congresso Técnico da Competição que teve a participação dos representantes dos 12 clubes que vão estar no torneio em 2023. O Clube do Remo abre o Parazão por ser o atual campeão, né? E durante esse encontro o diretor de competições da Federação, o Del Filho, explicou que apesar da CBF destinar 16 datas para os torneios estaduais, a FPF entendeu que 14 datas vão ser suficientes para realizar o Campeonato Paraense na próxima temporada. Pelo calendário da Confederação Brasileira de Futebol, os estaduais começariam uma semana antes, no dia 15 de janeiro. Então vai ter aí mais uma semana de trabalho para os clubes que disputam o Parazão se prepararem. Doze equipes estão credenciadas a disputar o título da temporada 2023. São Remo, Paissandu, Tuna, Castanhal, Águia de Marabá, Bragantino, Itupiranga, Caeté, Tarpajós, Independente de Curuí, São Francisco e Cametá, Cametá vou botar um asterisco aqui e já já vou explicar porquê, tá? Em votação ficou decidido que a competição vai ter o mesmo formato dos últimos anos. Três grupos, quatro equipes em cada uma. Os clubes vão se enfrentar apenas olhando para os outros grupos, né? Então o time do grupo A não joga na primeira fase contra outros times do grupo A, apenas os grupos B e C. E aí os melhores colocados de cada grupo se classificam, assim como os outros melhores classificados na sequência. Ou seja, os oito melhores times na classificação geral chegam à próxima fase. É diferente do que aconteceu esse ano, quando os dois melhores terceiros colocados entravam. Não, agora vai ser a classificação geral levada em consideração. E aí os dois piores na classificação geral acabam rebaixados para a segunda divisão do ano que vem. Por que o asterisco no Cametá, gente? O Cametá faria nesse final de semana o primeiro jogo da decisão da segunda divisão do Campeonato Paraense contra o São Francisco. Lembra que eu falei aqui? Domingo lá no Souza, nove e meia da manhã, teríamos São Francisco contra Cametá. E aí no outro sábado, lá no Parque do Bacurau, em Cametá, o Cametá recebendo o São Francisco. Mas ontem, o Tribunal de Justiça Esportiva do Pará acatou um pedido do Santa Rosa de que esse jogo não seja realizado. Por que esse jogo não vai ser realizado? Porque o Santa Rosa está denunciando o Cametá por supostas irregularidades no segundo jogo da semifinal que a gente mostrou aqui. Inclusive foi para os pênaltis, lembra? Teve toda aquela emoção lá no Parque do Bacurau. Pois é, o Santa Rosa alega que o Parque do Bacurau, o estádio lá de Cametá, não estaria liberado para a realização dessa partida. Não estaria com seus laudos de segurança em dia, o que é fundamental em qualquer competição de futebol profissional. Além disso, o Santa Rosa também alega que não foram comprados ingressos para os torcedores, o que não é permitido em competições oficiais aí do futebol nacional. Existe um valor mínimo de 20 reais que deveria ter sido cobrado. E no entendimento do Santa Rosa, cerca de 5 mil torcedores teriam entrado no Parque do Bacurau sem pagar ingresso. E esses 5 mil torcedores colaboraram diretamente também para a segunda, o Santa Rosa, que houvesse uma superlotação do estádio. Então, entendendo que essas colocações do Santa Rosa precisam ser julgadas de fato, o Tribunal de Justiça do Pará decidiu suspender o primeiro jogo da final do Parazão da segunda divisão. E a gente, por enquanto, não tem uma data para a realização desses dois jogos. Vamos esperar aí as definições que podem acontecer hoje à tarde ou no início da próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.